E o Júpiter, durante todo o período de 2022 até maio de 2023, vai transitar por peixes. Então, o Júpiter, quando transita por peixes, para esse diagrama aqui, faz uma conjunção com a Lua Natal em peixes. Então, a Fátima, durante essas eleições, ela vai ter um Gaja Kessara Yoga por trânsito. E, por último, em 20 de abril de 2023, vai ocorrer uma eclipse solar total com o Rarro posicionado a 6 graus de Ares, que vai atingir a Vênus Natal da Fátima, que está posicionada a 3 graus de Ares. Então, com esses alinhamentos, nós temos aqui dois eclipses solares que vão atingir em cheio o mapa dela, mais um Satsat, mais um Gaja Kessara Yoga por trânsitos. Isso significa que ela vai ser reeleita ao cargo de governadora do Estado do Rio Grande do Norte e vai governar o Estado durante o período de 2023 até 2026. Então, isso significa que, com a eleição de Fátima Bezerra, outros candidatos a governador pelo Rio Grande do Norte, como Stevenson, Valentim e Fábio Dantas, vão ser derrotados na urna. E, por último, a gente vai ver com a eleição de Fátima Bezerra.